Confresa é uma cidade que cresce todos os dias, em cada bairro uma nova construção. Segundo os dados do IBGE, a estimativa da população em 2016 é de 28.913. Já para 2017, esse número é bem superior. Confresa está bem localizada geograficamente na região do Araguaia, cortada pela BR-158 e no entrocamento da MT-430 que liga a BR-163. Um grande problema na cidade é que muitos adquirem lotes, mas não limpa. Hoje o município de Confresa tem 11 mil lotes cadastrados. Desse total, 4 mil lotes estão desse jeito aqui, totalmente sujos. Muito desses terrenos, Baldio, serve para as pessoas dependentes químicos usar droga, esconder produtos de furtos. A população tem feito várias denúncias. A prefeitura notificou vários proprietários, mas alguns não tomaram providência. Então a gestão determinou o setor de tributos, agradear os terrenos notificados e multar. Em um valor de R$ 464,88. Como explica a chefe de departamento de tributos. Devido a algumas denúncias que a gente está tendo no departamento, e são lotes que os proprietários já foram notificados, né? E aconteceu de ou não levar em consideração a notificação, ou por não morar aqui e os fiscais não localizarem os proprietários. Aí, nesse caso, a gente fez a parceria com a Secretaria de Obras, né? A prefeitura está limpando, né? E, posteriormente, devido a ter tido os custos da limpeza, vai ser lançada a multa nesses lotes. Ela está aí em torno de 10 UPFs, que a gente fala, né? O valor da UPF do município é R$ 46,12. Então, fica um valor total de R$ 464,88. A gente já está aí em andamento com uma campanha de limpeza da cidade. Então, vai ser anunciada agora no mês de junho, tanto nas rádios, carro de som, televisão, né? Em todos os meios de comunicação aí, dando um prazo de 30 dias para todos os proprietários que têm lotes vazios no município fazerem a limpeza dos lotes, né? E, caso esse prazo não estiver feito, né? Aí vai ser também, no caso, a pessoa não precisa esperar uma notificação, porque o edital já é a notificação, né? No caso, para a cidade toda. Então, escutou que terminou o prazo, os lotes têm que estar limpos. Se não estiver limpo, a prefeitura vai fazer a limpeza e vai lançar a multa e a taxa de limpeza. A multa fica vinculada ao lote, ao imóvel, né? Então, quando o proprietário aparecer ou para vender, ou para cadastrar no nome dele, ou para tirar uma certidão negativa do município, qualquer coisa, a multa vai estar lá. E a gente vai ter a foto também, né? do lote, o antes e o depois, onde comprova que realmente o lote estava numa situação que precisava ser feita mesmo a limpeza. O IPTU, a partir do mês de julho, está liberado para a população fazer o pagamento. Se pagar em parcela única, tem um desconto de 25%, ou pode parcelar em três meses. O IPTU de 2017 vai ser lançado agora no mês de junho, né? Onde a gente já vai estar entregando os boletos, né? Para os proprietários. E a primeira parcela é 10 do 7, segunda parcela 10 do 8 e terceira parcela 10 do 9. Caso a pessoa queira pagar em parcela única, o vencimento é 10 do 7, com 25% de desconto. A partir agora de junho, né? Já vai estar disponível e à vista 25% de desconto. Se for parcelado em três vezes, aí não tem o desconto.